Ai, como eu esqueci de me fazer esse script? Boas pessoal, bem-vindos a um vídeo de que consolamos um bocadinho diferente. Eu sou o Pedro Freitas e hoje vim falar um bocadinho aqui de algumas mudanças que vão acontecer no canal. Até agora temos feito uma estratégia em que fazíamos live streams e fazíamos vídeos editáveis, como vocês têm visto no caso do Destiny para o Ricardo. O Ricardo está a tratar de toda a preparação para o Destiny 2 e, entanto, temos feito os live streams, como os podcasts e as opinias delas têm sido ao vivo e algumas opinias delas têm sido vídeos editados para depois fazer o upload para o canal. Basicamente, lendo alguns artigos acerca do YouTube e como o YouTube funciona, descobri que esta não é a estratégia mais adequada para fazer para um canal do YouTube. O YouTube basicamente gosta que o canal fique apenas numa só estratégia, ou vídeos editados, curtos e consumíveis, ou então live streams, que são mais longos, com interação direta com a audiência. Mas se fizermos as duas coisas, o YouTube começa basicamente a dividir o vosso canal em dois e sugere vídeos para quem vê vídeos e sugere live streams só para quem vê live streams. É uma coisa que eu não queria e como tal, afinal, quando somos um canal pequeno, mas continuamos a querer expandirmos para mais pessoas, costumas dizer quanto mais melhores, e como tal, decidi fazer algumas alterações neste canal. O que acontece é, o Consolamos vai passar a ter só vídeos editáveis, o YouTube gosta mais, o YouTube costuma custar 5 a 10 minutos, e enquanto vamos passar o live para outra localização que eu acho que é uma plataforma mais engraçada para live streams e que funciona bem melhor, que é o Twitch. Eu queria que o Twitch Consolamos, o link está na descrição em baixo. A partir de lá vamos começar a fazer todos os podcasts, todas as opinadelas ao vivo, ou seja, tudo que exija interação direta com a audiência vai passar a ser feita pelo Twitch. E eu sei que isto às vezes é uma chatice, porque a malta gosta de ter tudo só num sítio, eu, provavelmente, gosto de ter tudo só num sítio, mas o YouTube não gosta. Como tal, decidi então criar esse Twitch, nada vai mudar por aí fora no ser a plataforma, enquanto no YouTube vamos começar a colocar só vídeos mais ingeríveis, mais consumíveis para que a malta chegue a casa e que queira um bocado de informação acerca de um jogo ou alguns highlights que possam ter acontecido nos streams. Vamos começar a fazer tudo isso no YouTube, enquanto o live stream passa só a ser do Twitch. Isto é engraçado, porque é aquelas coisas que uma pessoa quando começa a fazer YouTube não conhece muito bem. Eu já trabalho no YouTube há cerca de dois anos e vocês podem ver os outros canais, que é o Magical Nudo, que é o canal principal do Luís, em que eu também participo bastantes vezes e também faço parte, aliás. O canal do Magical Nudo é o nosso canal em inglês, que é o nosso projeto principal. E depois temos outro canal que é TGN, TGN Overwatch e TGN Anime, que basicamente é o que nos paga as contas em casa e que nos permite ter estudo fantástico, que nos permite trabalhar todos em conjunto e fazer o conteúdo que vocês veem quase diariamente. E a realidade é que dividindo estes canais todos, por vezes não é fácil, porque precisávamos arranjar sempre tempo para arranjar pelo menos conteúdo diário para toda a gente, para todos os canais. E claro que o nosso foco principal será sempre onde vamos buscar o dinheiro para as contas, porque uma pessoa tem que comer, obviamente. Mas, entanto, os nossos projetos à parte, os nossos hobbies, que é o Consolamos e o Magical Nudo, e o Magical Nudo Play, que também é onde o Luís faz os seus streams, também precisa de um conteúdo diário para continuar a ser sugeridos no YouTube. Dito isto, o que é que eu tenho mais para dizer? Estou que está no t-script. Eu fiz umas notas, percebem? Isto não ajuda a nada. Mas, basicamente, depois de falar destas mudanças todas, acerca do YouTube, acerca do Twitch, destas coisas todas, espero ver-vos a vocês todos no Twitch. O podcast vai continuar a ser às quartas-feiras, às três da tarde, ao vivo, eventualmente irá passar para o YouTube, não em direto, vou pegar nos vídeos e mandá-los diretamente para o YouTube e para o Podbean, como tenho feito. E quanto às opinias delas, provavelmente vão ser sendo as mais consumíveis, se calhar vídeos editados só com uma opinião de o que é que nós achamos no jogo. Uma conversa a dois ao vivo, normalmente dá vídeos de 30 a 40 minutos, e eu próprio digo que ver vídeos de 30 a 40 minutos para saber o que é que uma pessoa acha de um jogo chega a ser um bocado chato. Dito isto, acho que isto será a melhor estratégia para abrangirmos mais pessoas, para chegarmos a mais gente. Acima de tudo, ter conteúdo melhor, porque acho que é isso que faz um bom canal no YouTube. Eu não quero ser um YouTuber daqueles que faz vlogs até direito, eu gostaria de ter um canal informativo onde as pessoas pudessem chegar e ver alguma opinião honesta sobre videojogos. Um bocado, se vocês conhecerem Giant Bomb, Giant Bomb são um dos meus canais favoritos, eles não são YouTubers, mas são jornalistas de videojogos, mas fazem um bocado esta cena toda de jornalismo honesto. E acho que é dos poucos sítios que ainda posso confiar nas reviews, mas quem conhece a Giant Bomb sabe basicamente que isto é muito semelhante às coisas de Giant Bomb. E é isso que eu quero, é isso que eu quero para o Consolamos, quero um canal honesto onde vocês possam chegar aqui e dizer assim, epá, eu gostava muito de saber a opinião sobre aquele jogo que saiu agora, será que o Consolamos tem alguma opinião sobre isto? E se nós tivermos uma opinião sobre aquele jogo, vocês chegam aqui e vão saber que é uma opinião honesta, uma opinião na mesma, não quer dizer que se nós não gostarmos de um jogo ou se nós gostarmos do jogo, vocês vão ter a mesma opinião que nós. mas pelo menos fico-me com uma ideia de que é que eu, as outras pessoas que estão aqui envolvidas, o Luís, o Pedro, o Ricardo, pensam acerca de determinado produto. Porque afinal de contas, hoje em dia é de vocês que temos tantas informações que às vezes podemos ficar confuso. E se vocês estiverem em um sítio onde possam realmente confiar acerca de videojogos e das plataformas que os rodeiam, gostava imenso que fosse este canal. E é assim que eu planeio, tipo, pá, tomar o YouTube. É assim que eu planeio fazer este canal. Porque é isso. Acima de tudo, honestidade. E, opa, as piadas vão estar sempre lá. Acho que somos pessoas divertidas, no mínimo. Não muito espalha-fatalas, mas acima de tudo divertidas. E estamos todos mais ou menos com a mesma mentalidade aqui dentro a trabalhar. Todos queremos jogar coisas diferentes, todos queremos experimentar coisas diferentes e todos nós temos uma opinião muito concreta acerca do que nós gostarmos no videojogo. E acho que é isso que faz o bom canal do Consolamos. Dito isto, uma outra mudança que iremos ter no canal já a partir da próxima semana, daqui a duas semanas, alguns para breve, já não tenho bem a certeza, iremos ter um novo Consoladinho, que é o Gilberto Dias, que também trabalha em Másica Alube como Ayrinagan e Enrenagan. Eu nunca sei dizer este nome, foda-se. Mas, basicamente, é... Tem a ver com o Naruto. Opa, coisas. Mas, basicamente, o Enrenagan, que é meu primo, também sempre jogou comigo videojogos e que também é bastante conhecedor, tem uma opinião também bastante... concisa acerca de tudo o que joga e é muito picuinhas no que escolhe para jogar. E ele mudou-se para o Reino Unido há uns tempos atrás e agora vai voltar para cá, para Portugal e, como tal, vai começar a trabalhar connosco, vai começar a aparecer nos videos também, o que é ótimo. É sempre mais uma pessoa a fazer conteúdo para o canal. Talvez conseguimos... dessa maneira conseguimos fazer mais conteúdo para vocês e, quem sabe, melhor ou para a Seca Arta, conseguimos criar algumas coisas novas. Não sei. Mas vai ser ótimo tê-lo aqui porque também é sempre uma pessoa extra para fazer conteúdo e para mostrar mais coisas e mais vídeos, gerarmos mais jogos. Fazer conteúdo para vocês também, porque acho que vocês devem conquistar bastante tê-lo. E pronto, isto é a nossa estratégia para o canal. É assim que nós vamos tomar o YouTube e vamos conquistar o mundo. Porque o YouTube, até agora, tem-nos dado uma coça, mas chegou a altura de anos. Uma coça ao YouTube. Deixem os vossos comentários no vídeo também nos comentários do YouTube em baixo acerca destas mudanças. Alguma opinião que vocês tenham. A vossa opinião é sempre bem-vinda porque, afinal de contas, estes canais servem mais para gerar discussão entre nós, tipo uma conversa acerca das coisas a fazer e, se houver uma maneira de nós termos a vossa opinião sobre como fazer conteúdo melhor para o que vocês veem aqui no Consolamos. Também é bom que vocês deixem os vossos comentários e falem connosco para nós sabermos também o que é que vocês estão a gostar e o que é que vocês não estão a gostar. Dito isto, já sabem. Deixem o like, deixem os vossos comentários. Fiquem consoladinhos e até à próxima.